Olá, preciosas e preciosas do canal, estou aqui na Tony Guidin, no primeiro andar, loja toda linda para vocês, Shopping Votier Prêmio, tá? Muitas novidades na nossa promoção, olha quantas cores novas para você, chegou o azul, olha só, vinho, todas as nossas jaquetas, marrom, olha a variedade, caramelo, apenas R$ 59,99, olha só, todos os tamanhos. Aqui é promoção, não é porque só tem uma cor, não, é promoção porque é direto do fabricante, é jeans para vocês de procedência, olha só, cada modelo lindo, gente, olha aí, toda maravilhosa, apenas R$ 59,99 no dinheiro, tá menina? Olha, três aqui que é no dinheiro, tá, Juan? Sucesso aqui, Tony Guidin, no primeiro andar, bem próximo aos caixas eletrônicos, tá, preciosas? E vamos falar que chegou também bastante novidades no jeans, vem para a loja. Olha só, meus amores, também separei esses aqui na lambatida, para você ficar toda chique, sobretudo lambatida que é apenas R$ 100,00, vários modelos para você, várias cores, não tem só essa cor não, vai ter ele no caramelo, no preto, olha só, no clarinho, nesse bege clarinho, variação para você, e são esses dois modelos, olha esse lambatida aqui, que diferente, lindo, né? No atacado, R$ 90,00, vem cá, Flávio, mostrar aqui para a gente, olha só, chegou também, esse modelo aqui também baixou, tá de quanto? Esse era R$ 150,00, dá R$ 130,00 agora. Olha só, meus amores, é também um sobretudo luxo em chamuá, que era R$ 150,00, agora R$ 130,00, é liquida na Tony Guidin, aqui do Shopping Valtier Premium. O frio aí, para você ficar elegante, que o frio começou agora e a gente já está queimando tudo, é loucura, o patrão enlouqueceu. Vai mostrar uma novidade também. Esse daqui também estava R$ 140,00, está R$ 110,00 também, olha, a parte. Azul marinho, marrom, vários modelos, esse é um pouco mais curto e tem um mais comprido, né? Isso. Variante, esse está quanto? Esse está R$ 110,00 agora. R$ 110,00, olha aí, ó. Estava R$ 140,00. Era R$ 140,00, baixou também R$ 110,00. Chegou novidades também, olha lá em cima. Aquele estava R$ 130,00, está tudo R$ 110,00 agora. Tudo R$ 110,00 esses aqui, ó, de chamuá, bem bacana. Chama no zap que eles enviam para todo o Brasil. Vamos mostrar o jeans também. As preciosas, esse jeans maravilhoso. Chegou esse modelinho lindo, todo, ó, para alongar, apenas R$ 45,00 aqui na loja. Olha que lindo. Jeans com elastano e olha só, todos esses modelos aqui, essa lavagem, viu? Apenas R$ 45,00. Chegou esses dois novos modelos para você. E focaliza ali, rua embaixo, esse detalhe. Agora já é nova coleção. Aqui sempre tem lançamento, toda semana. E também o nosso corta-vento, menina. Corta-vento feminino que você está procurando, aqui vai ter. E está de quanto, Flavinho? Isso está saindo R$ 80,00, Zé Calma. Olha, liquidando tudo, gente. Aqui na Tonigui está liquidando todas as nossas peças de coleção de inverno. Então, vem para a loja, chama no WhatsApp e segue também o nosso Instagram. Tonigui diz, é sucesso aqui no nosso endereço do primeiro piso. Próximo ao caixa eletrônico, loja 1094. Chama Flávio, Will, Alinda, tá? Chama aí, ó. Três telefones para vocês. Enviamos a partir de dez peças, né, Flávio? A partir de dez peças para vocês. Amores, liquidando também, moletom feminino. Olha o detalhe aqui, é a fabricação nossa, esse aqui. Flanelado. Variantes para vocês aqui, ó. Apenas R$ 25,00. Vai ter assim, com zíper aberto e também fechado. Dois modelos para vocês. Olha aí, ó. Apenas R$ 25,00. Agora, olha só. Vários modelos lindos. Tonigui jeans, fabrica jeans, moletom. Várias peças para vocês. R$ 25,00. Corre para a loja. Olha só, meninas. Estou aqui com o Flávio. Tem o Flávio, a Linda e o Will aqui para atender vocês na loja. E qual é o horário de funcionamento? Das três às quatro. Ó, de três da manhã até às dezesseis horas. Horário do shopping no sábado? No sábado, das três da manhã às duas da tarde. Três até às quatorze horas. Então, vem conhecer a loja. Aceita cartão, né? Aceita cartão. Acima de R$ 1.000,00 dividido em duas. Olha, a partir de R$ 1.000,00 já dividi em duas vezes. É oportunidade para você fazer suas compras. A loja recheada de promoção. Vem para a loja. Vem para a loja. Vem para a loja. Vem para a loja.